Amor, ele pode me guiar para o lugar onde eu quero estar Mas eu creio que não me lembra Onde eu quero estar, onde eu quero falar Mas eu entendo o teu amor, ele pode me guiar para o lugar onde eu quero estar Onde eu quero estar Onde eu quero estar